Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Esse é o nosso último vídeo de 2019. Eu queria agradecer muito a todo mundo pelo apoio aí no ano de 2019, um pouquinho de 2018, quando eu comecei com o projeto Mr. Charuto, que sem a participação de vocês, sem o apoio de vocês, não teria canal, não teria projeto, não teria loja, não teria nada. Então, muito obrigado pela participação, colaboração, tudo de vocês. Espero que em 2020 a gente continue fumando juntos e bem. E também eu espero que agora, durante a estreia, você esteja fumando um charuto bem legal, um charuto que te dê bastante prazer, porque eu acho que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. E eu vou fumar um charuto que é um charuto que eu acho especial. É um charuto com algumas singularidades. É esse charuto aqui que começa pelo nome, que eu quero até ler o nome pra não errar. É o Pepe Van Winkle Barrel Fermented em Robusto. Ele tem um comprimento de 5 inches e 1 quarto com ring gauge de 52. E aí vem uma outra singularidade dele, ou a primeira singularidade dele, que é o fato dele ter dois rappers. O primeiro rapper, que vem da cabeça, até algum ponto aqui debaixo da band que não dá pra ver, é de um fumo do Kentucky, que é um estado americano, onde se fabrica bourbon, o estado famoso pelo bourbon que tem lá, chamado de Tapa Negra, não bourbon, o fumo do rapper. E a segunda metade do charuto, de um fumo mexicano chamado San Andrés. Esse fumo Tapa Negra é um fumo fire cured, quer dizer, ele é curado no fogo, ele é defumado. No binder tem um fumo nicaragüense, e no filler tem outros fumos do Kentucky também defumados, e fumos nicaragüenses. Esse rapper, mais um detalhe a respeito do Tapa Negra daqui de cima, que além de ser defumado, ele também passa por um processo de fermentação nos barris de bourbon do Pepe Van Winkle, que é o bourbon mais famoso dos Estados Unidos. Eu vou falar bastante sobre tudo isso, essa primeira pincelada que eu dei aqui durante o vídeo. Então vamos aqui, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o cheiro desse charuto. Daqui, você não precisa nem de colocar ele perto do seu nariz, o cheiro de fumaça é bem forte, bem, não chega a incomodar, não é um cheiro assim agressivo, mas é mais do que notável, a gente percebe facilmente. Então eu vou cheirar a primeira parte do fumo do rapper mexicano, e eu sinto o cheiro de fumaça. Aqui no pé, fica um cheirinho mais doce e a fumaça mais leve, mas eu não consigo distinguir nada, nenhum outro cheiro. Na parte de cima é uma fumaça super intensa, e muito assim, se tiver algum outro cheiro, não dá para sentir. Aí uma coisa que eu quero falar aqui também é da Bento, que ela é muito bonita, é uma Bento muito trabalhada, tem a foto aqui no meio, vocês estão vendo aí, eu vou colocar as fotos também, mas tem a impressão da foto do Pepe Van Winkle, que é o fundador da destilaria de bourbon Pepe Van Winkle, da marca Pepe Van Winkle, porque na verdade eles nem são uma destilaria. E é muito, muito bem trabalhada, cheia de dourados, é uma band muito, muito bem cuidada. E é um charuto que faz jus à qualidade do charuto, a tudo que o charuto tem para oferecer, e todo o marketing, toda a história que tem dentro dele. Então vamos cortá-lo e ver o que ele vai nos oferecer. Novamente eu vou aqui com o corte reto, vamos ver se precisa de uma outra passada, um corte super fácil. Muito bom! Uma puxada seco, doce, com alguma pimenta, madeira e fumaça, muita, muita fumaça. E muito doce. Vamos acender e ver o que ele vai nos trazer. Esse fumo defumado, ele é plantado no Kentucky e defumado no Kentucky. Depois que ele já foi, passou por esse processo de defumação, antes de ser enviado para Nicarágua, onde ele é feito, onde o charuto é feito, ele vai para Lusiana, que é um outro estado americano, aonde ele passa pelo processo de fermentação dentro dos barris do Bourbon, Pepe e Van Winkle. Aí depois de passar por esse processo de fermentação, aí sim ele vai para Nicarágua, onde o charuto vai ser fabricado. Então, deixa eu acendê-lo bem... cuidadosamente, criteriosamente. Esse isqueiro é aquele de quatro chamas, que eu já andei reclamando dele algumas vezes, mas ele está indo legal aqui. Um belo acendimento aqui, conseguindo fundir bem o wrapper e o binder. Acho que vai ficar tudo bem. Bom, esses charutos defumados, eles... Até aqui nos Estados Unidos, existem algumas marcas, a mais conhecida é o KFC, que quer dizer Kentucky Fire Cured, quer dizer, o fumo Kentucky defumado. E é normalmente um charuto, é um fumo, que o sabor é muito marcante, ele domina totalmente os outros sabores do charuto. E esse cigarro chamado KFC, que é KFC, ele pega emprestado a mesma sigla de uma rede de... restaurantes, de fast food, que tem aqui, que chama KFC também, que quer dizer Kentucky Fried Chicken, quer dizer Kentucky a frango frito. Então eles fazem uma brincadeira com isso, usam esse marketing da cadeia de restaurantes para o charuto. Ele também tem duas... Tem algumas versões, tem com o wrapper Candela, tem com dois wrappers, com um wrapper, mas o legal é ele ser chamado de KFC. Um fluxo intenso, fácil, muita fumaça, e intenso, na verdade, é o sabor de fumaça, o sabor do defumado. Mas eu vou dizer que está menos do que eu imaginei. Até porque eu estou fumando no wrapper, que não é o wrapper defumado. Um sabor doce, o sabor... Eu não vou dizer que é de bourbon, está muito cedo ainda para dizer isso, mas tem um caramelo, um adocicado, e um sabor de couro. Está muito... Tudo na medida certa, não tem nada passando, apesar do sabor de fumaça, e o cheiro de fumaça se tomou conta do ambiente. Não da fumaça do charuto, mas do defumado, que é diferente, é mais intenso, é mais essencial do que o cheiro da fumaça do cigarro quando está queimando. Um pouquinho de pimenta, talvez, que fica no finish, que está longo, e continua ainda o finish aqui, sem amargo nenhum, e essa pimenta é definitivamente uma pimenta que está vindo até agora. Um finish super longo. Então, gente, deixa eu fumar um pouco, e quando tiver um pouquinho mais firme, estabelecido, eu volto para falar mais sobre tantas coisas que a gente tem para dizer sobre esse charuto. fluxo super em cima, na medida exata, a queima quase perfeita, e principalmente o fluxo é uma característica bem conhecida da fábrica que faz esses charutos do Pepe Van Winkle, que é a Drew Estate. Sei que vocês conhecem aí no Brasil alguns charutos fabricados por eles. Eu vou mencionar aqui o Undercrown, o E.R.A. Steli, que tem até a versão com o rapper Mata Fina, que é o Brazilian, E.R.A. Steli Brazilian, que eu tenho até um review dele, vou colocar o card também aqui para vocês. e eles fazem o Liga Privada, que também eu sei que é conhecido aí, que é uma criação de um antigo presidente da empresa, presidente de operações, chamado Steve Saka, que hoje em dia tem a própria empresa, chamada Dan Barton Tobacco & Trust, que faz um dos charutos que eu mais gosto, que é o sobremesa, e faz uns outros também maravilhosos, mas o sobremesa é uma preferência minha. E a Drew Estate fabrica um cigarro chamado Acid, e é um cigarro que sofre um processo de infusão de ervas. Eles não falam quais são as ervas. E é um charuto adocicado, e é o charuto mais vendido nos Estados Unidos. Ele tem, sei lá, umas quatro ou cinco variações no sabor que é aplicado aos fumos, e tem diferentes bitolas e tudo, mas é um charuto, eu não sou muito fã, eu já fumei, mas não pretendo fumar novamente, mas é, eu tenho essa curiosidade, é o charuto mais vendido, o charuto mais popular nos Estados Unidos, é o Acid da Drew Estate. E esse charuto aqui, não nega a raça do fluxo, como vocês podem ver de novo, mas os sabores são exatamente aqueles que eu falei no início. Ele tem o defumado, mas na medida certa, para o meu gosto, e está tudo um pouco mais intenso do que no início. Ele já está um charuto aí médio, não chegando a full, mas passando de médio, com sabor de couro, o de couro é meio difícil, não é um couro igual a gente sente no Conerica. É um couro mais envelhecido, eu não sei dizer, mas é um couro mais afetado pela fumaça. E ele tem a doçura, e ele tem uma vanila, que é uma baunilha, e um caramelo, alguma coisa, que certamente vem do bourbon. E o que me chama, o que está não me chamando a atenção, porque eu não consigo perceber a diferença, que às vezes, quando nesses fumos, que são envelhecidos no barril de bourbon, a gente sente o tostado que tem na madeira do barril. E aqui eu ainda, certamente não vou sentir, não sei, não estou esperando sentir, porque tem a fumaça dos fumos que passaram pelo processo de defumação. Mas são sabores que estão funcionando muito bem, estão em bastante equilíbrio e numa intensidade mais forte do que no início. Então, deixa eu avançar mais ainda para voltar com outras informações. Até já! Bom, a beleza da cinza é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver aí, é de uma construção, assim, inacreditável. É muito legal. Eu já tirei a banda aqui, porque eu estava curioso para ver onde é o momento em que as duas, os dois rappers se encontram, está quase chegando, está aqui, eu vou colocar a foto aí, agora, desse ponto aqui, aonde eles vão se encontrar, está quase chegando lá, vamos ver se vai ter alguma alteração. E eu quero falar um pouquinho do bourbon, né? O que é o bourbon, afinal? O bourbon é um whisky americano. Ele, opa, chegou uma mensagem aqui. Ele é, ele tem algumas características, a bebida tem que seguir algumas regras para ser considerada bourbon. A primeira é que o mash, a mistura de cereais, tem que ter 51% de milho, ele tem que ser destilado aproximadamente 80% de álcool e guardado em barris novos de carvalho, queimados por dentro, com um índice de álcool de aproximadamente 62,5%. Não pode ser menos do que, tem que ser menos que 62,5%, não pode passar desse percentual de álcool. Ele também não pode ter nenhum aditivo. Ele é originário do Kentucky e antigamente ele era, tinha que ser fabricado lá para ser considerado bourbon, mas hoje em dia pode ser, pode ser fabricado em qualquer estado americano. Se for fabricado fora dos Estados Unidos, mesmo seguindo toda essa regulamentação e essa receita, ele não é considerado um bourbon. Outra coisa, a origem do nome, não se sabe muito bem se esse nome veio do condado no Kentucky, que se chama bourbon, ou de uma rua também chamada bourbon em Nova Orleans. E como Nova Orleans tem uma grande influência francesa, o pessoal diz que, ou a história, diz que esse nome veio de uma casa da realeza francesa na França, chamada Casa de Bourbon, e que isso deu nome à rua, e nessa rua de Nova Orleans se tomava a bebida que vinha do Kentucky que não tinha nome ainda. E não sei se é uma coincidência ou se do condado e da rua terem o mesmo nome, de bourbon, ou se uma coisa levou à outra. Isso não é muito claro na história, mas sabe-se que essas são as origens possíveis para o nome de bourbon. Deixa eu só dar uma puxada aqui. Continua com a queima, está mais sharp, mais certa ainda do que estava antes. Vocês podem ver a fumaça aqui, eu acho que está entrando na câmera. Um fluxo impecável. Agora, gente, o que o Pepe Van Winkle tem para ser tão especial assim? Ele é, vamos dizer o seguinte, ele está ligado, eu acho que de uma certa forma, a essa casa francesa da realeza, porque o Pepe Van Winkle é o bourbon do rei, é a realeza em termos de bourbon. Ele é um bourbon fabricado em quantidades mínimas, o que afeta muito o preço dele, está certo? Ele é, ele é feito, ele é, tem disponível no mercado algumas versões de 10, 12, 15, 20 e 23 anos de envelhecimento. Isso afeta o preço, obviamente, quanto mais velho, mais caro. mas o que acontece é o seguinte, ele é vendido, o preço oficial quando ele é lançado pela empresa a Pepe Van Winkle é de 80 a 300 dólares, mas você não consegue comprar uma garrafa a mais barata possível por menos de mil dólares, porque a quantidade é limitada, ela não chega ao público, existe até uma loteria que você participa, se você vencer, você tem direito a comprar essas garrafas de uísque, as outras você compra no mercado negro com esses valores que são no mínimo mil dólares. E tem garrafas que eu já vi online por 4.999,99 centavos de dólares. Então são preços meio fora da realidade. Para vocês terem uma ideia, um bar em Nova York vende um Flight que são aquelas pequenas provas, tem muito em cerveja também e tudo, com 4 whisks diferentes do Pep Van Winkle, provavelmente são 4 envelhecimentos diferentes, cada dose com 15 ml. 4 doses de 15 ml custam 175 dólares. Então não é um bourbon que a gente encontra em qualquer bar pedir uma dose de Pep Van Winkle, não. A maior que você compra uma garrafa por esses valores e é um presente, alguma coisa de extrema valor e sofisticação. É definitivamente o whisky da realeza, o bourbon da realeza dos bourbons. e eu vou colocar agora a foto de onde a gente vê aqui a divisão dos dois wrappers. Ainda está por aqui, eu quero ver se vai ter alguma alteração no sabor, certamente vai ter, mas eu quero falar sobre isso. E agora eu vou colocar a foto da band. Vocês podem ver que ela tem dos dois lados. Tem a impressão que eu já tinha mencionado na qualidade da impressão, os detalhes, tudo que ela tem e na parte que fica para dentro a gente tem algumas informações sobre a empresa também, a Pep Co, Pep Company, que é a empresa detentora da marca que produz o bourbon Pep Van Winkle. Os sabores até agora continuam basicamente os mesmos, mas o que está me chamando a atenção é o equilíbrio desses sabores. Eu estava esperando que essa fumaça fosse mais agressiva, mais predominante, que ela tomasse muito conta do show e não deixasse nada para os outros sabores. E a gente consegue perceber nitidamente os sabores que vêm da fermentação no barril de bourbon. Existe um couro bem notável mas não é aquele couro das capas Conerica, aquele couro suave, aquele couro leve, é um couro pesado. Talvez se isso existisse, seria um couro envelhecido, um couro mais curtido. Certamente é um efeito secundário do fumo defumado. A doçura do bourbon, o caramelo, a baunilha, a gente percebe nitidamente também. Não estou sentindo mais nada de pimenta, de especiaria, de canela, não tem nada disso. O finish é longo e amadeirado, mas com uma madeira doce, uma madeira leve. O body dele abaixou em relação àquela segunda intervenção que eu fiz falando que o body tinha subido, agora ele voltou, ele recuou. Quer dizer, não houve nenhuma transição de sabores, mas ele atingiu um equilíbrio que me agrada mais do que estava me agradando no início. E a essa 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 colocação da fumaça está muito legal e eu não sei, eu estou curioso para ver a hora que atingir a parte do wrapper que foi defumado, o que vai alterar. Então, já estou quase chegando lá, assim que eu chegar lá eu volto para falar um pouco mais sobre os sabores e falar também sobre esses processos de fermentação no barril e de cura com a fumaça. Até já! Eu já estou fumando o wrapper tapa negra, já, já tem o que, uns 5, 10 minutos e houve sim uma modificação. Ah, a fumaça intensificou muito mas ela não ela continua não sendo monótona, ela não transformou o charuto num charuto flat, num charuto sem nuances. O que eu estou sentindo agora, o que veio, o sabor que veio mais, está mais me chamando atenção é que esse charuto ele se tornou um pouco até salgado. continuo sentindo o bourbon continuo sentindo a doçura o caramelo a madeira no finish e agora veio também um pouco voltou um pouco da pimenta da especiaria e a língua eu sinto alguma coisa na língua ardendo um pouquinho bem suave nada que eu possa chamar de uma pimenta forte e a madeira o bode dele todo subiu mas esse salgado a gente chama aqui de savory está muito muito notável muito fácil de se perceber e dando ainda mais complexidade para o charuto uma experiência muito interessante mas agora eu quero falar um pouquinho desse processo de a cura do fumo com fumaça esse é um é um processo muito usado nos fumos que as pessoas mascam e também nos de xerá e de cachimbo é pouco usado ou está sendo usado há pouco tempo no cigarro ele é feito as folhas são penduradas no galpão como normalmente são para secarem só que eles aceleram esse processo colocando no chão desse galpão fogueiras e eles controlam essa queima de forma que aleve o tempo necessário e na intensidade de fumaça que eles pretendem que atinja os fumos eu vou colocar as fotos aqui agora eu encontrei pouquíssimas fotos sobre esse processo online porque eu acredito que haja um segredo que os produtores devem e não tem muita intenção em tornar público é um processo não tradicional não muito comum eu sei até que ele é praticado no Brasil por alguns plantadores por alguns cultivadores de fumo e eu não tenho muitos detalhes também mas tem essas imagens que vai dar que deu para vocês verem mais ou menos como que funciona é um processo de defumação bem similar ao que se coloca nos peixes nas carnes e tudo mais adiciona realmente um sabor bem característico e eu já vi reações antagônicas a respeito desse do resultado do sabor de fumaça no cigarro tem gente que adora e tem gente que odeia tem gente que não admite um charoto defumado eu não sou nem uma coisa nem outra eu nem adoro e nem acho que é um absurdo eu acho que é um sabor que não é dos meus preferidos mas que nesse caso nesse blend aqui está se mostrando muito interessante muito legal e eu estou achando bem fumarei novamente sem dúvida nenhuma ele me lembrou de certa forma os whiskeys que tem o termo em português eu acho que é aturfado que se fala aqui pra gente a gente fala pitted que é a queima de uma determinada vegetação que tem na Escócia em uma determinada ilha da Escócia chamada de Isla que eles fazem o Lafrogue é o mais conhecido deles e tem o Lafrogue é muito intenso eu nem acho tão legal assim e tem outros que são em medidas diferentes de defumação que são muito conhecidos muito famosos e muito consumidos ele tem eu fiquei imaginando fumar esse cigar com esse whisky que par que vai dar se vai ser legal tanta defumação ou se não vai ser legal não sei mas é uma coisa se a quem gosta desse tipo de whisky eu aconselho se tiver a oportunidade de fumar esse cigar da Drew State com o Pepe Van Winkle eu aconselho fazer pode ser uma experiência interessante eu sei também que além do KFC tem umas cigarrilhas italianas chamadas Toscano Toscanas não sei que também usam esse tipo de fumo e tem também um sabor bem característico de fumaça eu sinto o salgado até no lábio que eu não sentia antes e eu estava os lábios meus lábios estão tocando a mesma parte do wrapper que estavam antes então é um sabor que está vindo mesmo na fumaça nesse wrapper a diferença de wrapper ou melhor os wrappers diferentes oferecem sabores completamente diferentes isso é muito claro aqui na experiência que esse charuto está oferecendo uma outra coisa também que eu quero falar é sobre esse processo de fermentação dentro dos barris de bourbon normalmente os fumos são fermentados em uns montes que eles fazem no galpão de fermentação chamado de pilone em espanhol eu também vou colocar a foto aqui vocês vão ver como que é é bem tradicional como é feito acho que há sei lá dezenas centenas de anos é feito dessa forma no caso do bourbon do fumo fermentado para esse cigarro nos barris de Pepe Van Winkle o que que eles fazem eles fazem num processo diferente eles pegam 230 quilos de fumo e colocam dentro de um barril de 200 litros e prensam com uma prensa hidráulica essa prensagem dentro desse barril causa acelera catalisa a fermentação do fumo e libera um cheiro que eles chamam de um cheiro de fermento de pão que eu não estou sentindo aqui nada que me lembre isso e eu conheço bem esse sabor porque as cervejas belgas tem esse sabor as cervejas trapistas belgas as mais leves não as escuras as claras elas tem esse sabor de fermento muito evidente eu não estou sentindo esse sabor aqui mas ele é gerado pela prensagem como eu disse e essa prensa hidráulica ela é nesse caso aqui no caso desse fumo ela 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 gera uma maior relação uma 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 junção do sabor de defumado junto com o sabor de bourbon talvez esse processo está me ocorrendo isso aqui agora que esse processo é que tenha esteja dando essa sutileza de sabor está permitindo que os sabores do bourbon os sabores do da fermentação no barril de bourbon não também tenham força suficiente para virem juntos e serem reconhecidos assim como a fumaça talvez esse cigar sem a fermentação no bourbon fosse um cigar muito menos complexo ou se não fosse fermentado através desse processo de prensagem então a conclusão que eu chego é que a suavidade da madeira a suavidade da fumaça desculpa e a presença da madeira da doçura do caramelo e do bourbon estão acontecendo ao mesmo tempo por esse específico processo de prensagem as fotos também já coloquei vocês puderam ver como que funciona essa prensagem é muito é um sistema muito interessante muito rico que adiciona sabores adiciona complexidade para o charuto ele está quase acabando não é problema de performance é porque eu estou falando muito e mesmo eu dando esses três puffs aqui não esquentou continua super frio com sabor muito muito fácil né de se reconhecer não está atrapalhando então eu vou fumar mais um pouquinho para ver se tem alguma alteração e volto para finalizar o vídeo e se for o caso comentar algum novo sabor alguma modificação que eu encontre até já bom praticamente acabando já de fumar está esquentando um pouquinho já mas performance sempre perfeita cinza perfeita queima tudo sem a menor a menor falha e os sabores eles não alteraram não houve nenhuma alteração mas o body subiu e está vindo um pouquinho de strength um pouquinho de nicotina agora mas nada também de sentir o buzz de ficar meio tonto nada disso bem só mesmo um fortalecimento da nicotina e dos sabores a pimenta também está um pouquinho mais perdurando mais no finish mas não aumentou tanto assim a intensidade e a fumaça e os outros sabores continuam absolutamente equilibrados é um charuto muito muito rico em termos de sabor com um equilíbrio perfeito para para o meu gosto pelo menos tá acho que a gente está fechando o ano com uma chave de ouro um cigarro de ouro um cigarro digno da realeza da França ou de qualquer outro lugar foi uma experiência muito boa ter escolhido esse cigarro para fechar o ano então agora a próxima vez que a gente se encontra em 2020 na primeira semana primeiro sábado de janeiro eu venho novamente importuná-los com mais um review do canal Mr. Charuto eu espero que vocês tenham gostado desse review que eu estou chamando ele de especial por ser o review de natal espero que vocês possam ir para o Mr. Charuto chat no whatsapp logo depois que terminar esse vídeo porque o youtube não permite que a gente continue batendo papo aqui por muito tempo depois que a estreia acaba a projeção vamos chamar assim do vídeo acaba e espero também que vocês visitem a loja para continuar apoiando o projeto Mr. Charuto para que no ano de 2020 a gente continue tendo condições financeiras de tocar o projeto para frente cada vez com mais informação e com mais qualidade gente muito obrigado um feliz natal para todo mundo e que todos fumem bem nas festas de fim de ano até lá muito obrigado valeu tchau